Tentaram, tentaram fazer até acampamento em Valéria, aqui em Salvador, aí o sistema ficou bruto demais. Cinco, hein? Cinco. Trocaram tiros com a polícia e já foram pro inferno. Vai, vai, vai! Clima no bairro de Valéria é menos tenso, diferente de dias anteriores. O comércio funcionou e os ônibus circularam normalmente. No colégio estadual Noemi Arrego e na escola municipal João Paulo I, os alunos tiveram aula, mas foram liberados mais cedo. Nós retornamos ontem as aulas, tá compreendendo? E graças a Deus, até o momento nós estamos tranquilos. A guarda municipal também se fez presente ontem para a abertura da escola e até agora, graças a Deus, a gente está tentando atender até as quatro horas da tarde, mediante até haver um sossego geral na comunidade. Para alguns moradores, por causa dos confrontos que ocorrem no bairro, a sensação é de insegurança. Daiane não levou a filha para a escola porque ainda sente medo. Ele não está tendo aula direito. E também eu estou inventando, né, que eu não vou ficar na rua com minha filha. Vim aqui só porque eu vim comprar alguma coisa ali, mas já estou voltando para casa. As polícias federal e civil têm atuado no local para coibir o tráfico de drogas. Hoje pela manhã, os agentes desmontaram acampamentos usados pelos traficantes. Na estrutura, localizada dentro de uma mata, foram encontrados colchonetes, roupas, água, entre outros itens. Agentes das polícias, militar, civil e federal realizam varreduras no bairro de Valéria para localizar criminosos e armas. Ontem à noite, dois traficantes de um grupo rival à quadrilha que atacou os policiais na última sexta-feira foram presos. Hoje, mais cinco suspeitos foram baleados em um confronto e não resistiram. Com eles, foram encontradas armas, munições, uma granada e drogas. Desde a semana passada, 14 homens foram mortos durante as ações na região. Desde então, a Operação Força-Tarefa, realizada na capital, conta com o reforço da Polícia Federal, com tropas especiais que ajudam no combate ao tráfico de drogas. Três blindados foram enviados do Rio de Janeiro e devem chegar amanhã em um navio da Marinha. Os blindados já chegaram, viu? Vem cá, vem comigo aqui. Os blindados já chegaram, né, Brutinho? Desembarcaram hoje aí, pode colocar as imagens. O sistema tá bruto. Bandido acha que vai matar policial federal, que vai atirar, que vai tentar, tentar, né, fazer imposição do medo e da violência. E acha que vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Obrigado.